O Estação Cultura está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio para essa música ao vivo, essa alegria do samba, o grupo Samba e Amor. E eu converso agora com a Maria Luísa Fontoura, ela que está no vocal dos grupos. E vamos fazer uma apresentação então, de quem está contigo aqui? Meu nome é Maria Luísa, no violão a gente tem Lucas de Azevedo, no cavaquinho e bandolim Augusto Brito, Renan Aguiar na percussão e Samy Cassali no baixo. Maria Luísa, vocês estão há quanto tempo com esse trabalho? Assim, nessa formação a gente está há uns oito meses, a gente ainda está iniciando. Mas a gente toca junto nós dois há um tempo já, uns três anos. E aí surgiu a ideia do projeto, de fazer samba e amor. Pois é, como é que acontece essa escolha do repertório, Lucas? A gente tinha um interesse comum, assim, eu e a Malu, por esse tipo de música, eu comecei a estudar violão pelo gênero samba e bossa, então me familiarizei cedo com esse gênero, através de influência de professor. E a gente começou a criar um grande repertório de brincadeira, assim, de roda, de tocar. E o pessoal que andava com a gente também se interessava por aquele tipo de som. E aí, já atrás dessas pessoas interessadas também, a fim de fazer um projeto, a gente conheceu o Guto, do cavaquinho, através de um outro integrante que já não participa mais da banda. Foi viajar, enfim. E aí fomos procurando, conforme a nossa demanda e também interesse musical. E com essa formação de que já vai aí oito meses, a gente conseguiu se alinhar e colocando. Cada um que foi entrando foi trazendo as suas influências, né? Foi super bacana isso. E a gente foi botando no repertório de acordo com o nosso gosto. Sempre todo mundo tem que curtir o som. Falando em repertório, vamos então para mais uma música? Qual é a música agora? É um pouco por rir, né? E onde a dor não tem razão. Vamos assim. Alegria Pra cantar a batucada As glórias em sambar Tem samba, tem alegria E a gente Era triste, amagorada Inventou a batucada Pra deixar de padecer Salve o prazer, salve o prazer Da tristeza Da tristeza não quero saber A tristeza me faz padecer Procurar a cruel nostalgia Vou fazer batucada De noite, de dia Vou sambar Alegria Pra cantar a batucada Pra cantar a batucada Salve o prazer Salve o prazer Salve o prazer Esperando a felicidade Para ver se eu for melhorar Vou cantando, fingindo alegria Para a humanidade não me ver chorar Para paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo um ancor e flor se abriu Veio reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade ainda Quem esperou como eu por um novo carinho E viveu tão sozinho Tem que agradecer Quando consegue do peito tirar um espinho É que a velha esperança já não pode morrer Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo um ancor e flor se abriu Venho Venho Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade Essa felicidade ainda Quem esperou como eu por um novo carinho E viveu tão sozinho Tem que agradecer Quando consegue do peito tirar um espinho É que a velha esperança Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo Onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo um ancor e flor se abriu Venho Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade Maria Luiz e toda quinta-feira Vocês se apresentam lá no Matita Perê Na rua João Alfredo 626 Sempre a partir das nove horas da noite E como é que está essa festa Porque eu acho que esse momento que você se encontra É de muita festa Tanto nos ensaios Quanto nas apresentações Porque é uma música que contagia a gente É muito legal O Matita ele casou muito bem com a gente Porque ele tem um clima de boteco Que é muito legal Parece Rio de Janeiro Tem um climão É muito legal E a gente está bombando lá Uma galera vem com a gente Curtiram o bar Curtiram o clima Fizeram uma festa E dominaram o lugar A gente está falando Que começou mais tranquilo Começou a encher muito E agora não vai menos de cem pessoas Todas as quintas tem muita gente O que você tem a dizer sobre isso? Fala lá O Matita nos deixa muito satisfeitos Trabalhar lá é muito bom E bem como ela disse As coisas casaram lá A gente conseguiu trazer o nosso círculo social inicial Que acompanhou o crescimento da banda E o pessoal que já era amigo Que já conhecia esse nosso interesse pelo som Que acabou englobando mais a galera que eles conheciam E a gente começou a fazer um samba Bem jovem Assim lá no Matita Uma coisa A gente conseguia antes Definir bastante os públicos Sempre tinha o público velho Velho Modo de dizer O público mais antigo O público que conhece essas músicas Do seu tempo de criança E o público que só sabe dessas músicas Por meio dos pais Dos avós E essa galera hoje está conseguindo Se divertir ouvindo samba Isso é uma coisa que a gente não Não mensurava A gente tinha essa esperança Se nos pedem Nessa um cavaquinho O rosa Vira e mexe Alguém fala Ah, estou com saudade de fita amarela Da gente Pô, fita amarela Ou se você jurar De 1920 Muito legal Legal mesmo E aí, Augusto? Pois é Eu acho legal também Que a gente está disseminando isso Entre os jovens Tem muita gente que conhece Esse nosso repertório A partir do que a gente toca Depois vai para casa Ouve e conhece melhor E começa a estudar muito mais A música popular brasileira Acho que isso é importante também É legal as pessoas irem no Matita Justamente por isso Renan, como é que você Pintou aí Nessa Neste grupo? Tudo bem Eu apareci Cai meio de paraquedas Na história Mas o samba já é um paraquedas Um paraquedas que nos deixa Sempre em suspensão E uma suspensão alegre Tem uma adrenalina ali jogando Eles já tocavam Já se apresentavam Inclusive com outro percussionista Mas ele teve que viajar Enfim Então a gente começou a ensaiar Se conheceu através de um amigo em comum E começou a ensaiar juntos Eu fui atrás de um colega meu de trabalho Que era percussionista E perantei Tudo interessa Ele foi Curtiu Mas falou assim Eu gostei Mas eu sei de um amigo meu Que vai se apaixonar pelo lance Que era o Renan É, a gente começou a ensaiar E foi indo Meio que espontâneo Você vai me praticar Como é que você sabe Participar Dessa galera Rapaz, está sendo Está sendo Uma maravilha Assim Desde o início É o cara experiente da banda É o cara mais É da galera dos velhos Né? Essa aí, né? Não, não Na realidade Eu sou o mais novo deles todos É que eles Eles se alimentam melhor E tal Eu não cuido muito da pele Mas eu sou o mais novo Claro, brincadeira Estamos aqui Não, mas está sendo Está sendo bem interessante Até por causa disso Eu sou o mais velho Aqui na banda E A troca de experiências Assim, tudo Eu passo alguma coisa Que eu sei da minha experiência Eles passam da deles também Porque cada um tem a sua história E está sendo Pô, maravilhoso Prazeresão tocar aqui E o baixo É que ele emoldurou o nosso som Ele chegou com Uma cancha enorme Olha só Página do Facebook Da banda É facebook.com Barra Banda Samba E amor O Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Com o grupo Samba e Amor A gente se vê Na próxima edição Bom carnaval Divirta-se E até Depois do carnaval Poder da criação Poder da criação Vamos, João Nogueira Paulo Cesar Pinheiro Obrigada, Nilton Bom tabio Outra Boa 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 Não, ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar infeliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Ela é uma luz que chega de repente Com a apidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar, bem no meio da noite Onde o clarão do dia Chega nos angustia E o poeta se deixa levar por essa magia E no verso vem vindo, vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Não, ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Com a apontada Com a apontada E o mar GRUP